Oi, turminha do quarto e quinto ano, vamos lá com a professora Carol para mais uma atividade. Hoje a gente vai brincar de ir digitando. Como que é essa brincadeira? Tem aquela brincadeira que é soletrando, que uma pessoa fala a palavra e a outra tem que ir falando cada letra para poder escrever aquela palavra? Então, a nossa brincadeira é o seguinte, uma pessoa fala a palavra e a outra digita a palavra que aquela pessoa tinha falado antes, tá? Então a gente vai fazer assim, eu vou ensinar lá no Word como que vocês fazem para dividir a folha em duas colunas sem ser na tabela, tá? Como que divide, igual folha de revista, folha de jornal, que são duas colunas que tem coisa escrita, então a gente vai fazer em duas colunas para poder escrever. Aí você vai usar uma coluna para digitar as palavras que a outra pessoa vai dizer para você. E aí quando chegar a vez da outra pessoa, ela vai usar a outra coluna e vai digitar as palavras que você disser para ela. Vocês podem marcar o tempo, se vocês quiserem, e falar se é tudo com letra maiúscula, se é com letra maiúscula e minúscula. E assim vai dificultando um pouco e vai fazendo vocês treinarem mais, né? Para ficar cada vez melhor, tá bom? E no final, confirmem se as palavras estão escritas certas, se está tudo certinho e vai ser bem bacana. Vamos lá ver como que vai ficar isso. Bom, gente, a primeira coisa lá no Word, o que que eu vou fazer? Eu vou lá em Layout, tá? E eu vou escolher, vocês estão vendo aqui, ó, colunas, eu vou escolher duas colunas, tá? Estão vendo aqui, ó? Aí aqui já vai ficar uma coluna separadinha aqui, ó, vocês podem ver aqui pela reguinha. E a outra coluna, tá? Então, aqui na coluna aqui em cima, opa, opa, na primeira coluna, quer dizer, lá na parte de cima, o que que vocês vão fazer? Então, vai ser uma pessoa que vai fazer, certo? E aqui na outra coluna vai ser a outra pessoa. Então, vamos lá, primeira pessoa que vai participar da brincadeira sou eu. Então, vamos supor que a pessoa, é, quem tá brincando comigo vai ditar as palavras, tá? Vou pausar aqui. Pronto. Então, faz de conta que quem tá brincando comigo já foi falando todas as palavras que queria falar e eu fui digitando, tá? Agora, é a vez de eu digitar pra outra pessoa que tá brincando comigo. O que que eu faço? Pro cursor, que é esse pauzinho que tá aparecendo aqui, ó, sempre que eu escrevo. Pro cursor aparecer aqui em cima, então, se eu não for usar as linhas que tá lá embaixo, depois aqui de informática, você vai apertando o Enter que ele vai chegar lá em cima. ou você pode ir digitando palavras aí, se a outra pessoa for falando, até chegar, tá bom? Muito bem. Apertei o Enter e chegou lá na vez da outra pessoa. Então, Felipe vai brincar comigo. O que que eu vou fazer? Agora, ele vai sentar aqui e eu vou ditar as palavras que ele deve digitar aqui, tá? Então, aí eu vou falando, ele vai digitando. Se vocês quiserem marcar um tempo, tá? Pra ver quem digitou mais rápido, ou ver se digitou certinho, se ficou faltando alguma letra, ficou faltando acento, aí vocês que vão colocar as regrinhas na brincadeira, tá bom? O importante é, não se esqueçam de fazerem duas colunas e de se divertir, tá bom? Prestem atenção nos acentos, nas letras, em tudo aí, tá bom? Bom divertimento, pessoal. Até a próxima!